TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, mas na sua TV aberta também e digital 61.4. E também na sua TV Assembleia, na 61.3 e canal 30. Todos esses canais, você assiste o programa pela ordem, está no ar há mais de seis anos. Hoje não pode ser diferente, nós estamos um dia depois do suposto julgamento, na realidade não era julgamento, era um recurso, estava sendo analisado pela quarta turma do Tribunal Regional Federal, um recurso impetado pela defesa do ex-presidente Lula. Esse julgamento desse recurso estava sendo esperado desde o ano passado. E suas consequências e sua importância, inclusive, para a eleição desse ano, vai ser analisada por mim e pelo meu companheiro, que eu recorro sempre e chamo, que é o nosso consultor político, Luiz Cláudio Barbosa. E já vamos lá ao ponto. Nesse primeiro bloco a gente vai analisar a questão do julgamento e no segundo bloco a gente vai analisar o que está sendo dito depois do julgamento. Aí, daria quase para fazer cinco programas desse. Seria cinco horas de discussão das coisas que estão sendo ditas depois do julgamento. Primeiro ponto, Luiz, o julgamento aconteceu o que, na realidade, todos nós esperávamos. Já era previsto. Já era previsto em relação. Até pelo histórico da votação da oitava turma, da quarta tribunal regional federal, eu acho que já se tinha noção do placar. Você foi perfeito. A gente esperava porque a gente tinha um histórico de decisões anteriores que aconteceu novamente. O que o presidente Lula esperava é que não fosse por unanimidade. Por isso da ideia da pressão social. Por incrível que pareça, também na justiça, o placar é fundamental. Hoje a gente sabe disso, mas anteriormente a gente não sabia disso. Tinha essa noção. A gente tem noção que o Brasil foi judicializado, não é, Luiz? Qualquer questão, qualquer ela, qualquer questão política, hoje estão colocadas e postas para discussão nos tribunais. Então, essa judicialização do processo político brasileiro fez com que a gente entendesse coisas que antes a gente não entenderia. Um placar de 2 a 1 era melhor para o presidente Lula, porque daria ao presidente Lula a possibilidade dos embargos... Enfrigentes. Enfrigentes. Hoje ele só tem os embargos declaratórios. São dois tipos de recursos usados nos tribunais. O 3 a 0 foi contundente e fez com que o presidente Lula tenha só os embargos declaratórios. Uma linguagem mais simples. Ele vai apelar ao mesmo tribunal que o julgou. É, e vai apelar esse tribunal falando não sobre pena, sobre discussão do mérito. Ele vai falar sobre obscuridade, coisas que podem ter acontecido, num erro no próprio processo do julgamento. Coisa que quem fez não vai admitir. Que houve qualquer coisa, qualquer tipo desse erro. Caro Frederico, no final de 2014, quando Dilma Rousseff ganhou o segundo turno, Lula a chamou a um canto da parede e disse, é hora de nós fazermos uma grande frente contra a Lava Jato. Nós temos que ir agradar o mercado. Vamos trazer o Henrique Meirelles, vai ficar no lugar do Guido Mantega. Vamos dar uma guinada... Na realidade ele usou essa expressão, mas ele nunca quis o Mantega, né? O Mantega tinha um inimigo pessoal num processo que era o Lula. O Lula nunca quis o Mantega lá. Nunca quis, nunca quis. Eu acho que concordo com você. Quando foi no início de 2015, tem aquela célebre foto do almoço. Que estava Sarney, Romero Jucá, Renan Calheiros e outros líderes do PMDB ao lado de Lula. Lula já dizia ali, nós temos que derrotar essa judicialização e essa tentativa de roubar os direitos dos políticos. É, mas na realidade está tudo muito louco, está tudo muito obscuro. Ele já estava tentando criar uma frente contra o Lava Jato, né? Era, e não deu certo, até o que ele conversou vazou, vazou tudo. Quando ele tentou tomar posse como ministro e o Moro foi e vazou os áudios, ali ficou bem claro que houve uma politização do processo do Lava Jato. Esse erro do Moro é que fez com que o presidente Lula tenha hoje argumento para colocar que não é um julgamento isento, ele é politizado contra o Moro. Contra o Moro. Mas isso caiu por terra a partir do momento que foi no tribunal. Mas já no segundo bloco, nós vamos analisar as declarações que estão dando sobre o tribunal e você vai ter a ideia que não é assim não. Mas eu queria continuar no... Nessa lei de raciocínio, quando a Dilma cai e Lula começa a notar que cada vez mais o circo se fecha ao seu redor, o que é que na minha avaliação? Ele cria uma peça fictícia, da qual ele é um injustiçado e a justiça, a todo custo, quer tirar ele de umas eleições que ele acredita que venceria com tranquilidade. É muito mais do que isso, a gente vai discutir no segundo bloco. Mas eu queria falar do julgamento especificamente, Luiz. O julgamento, ele tem muita coisa por trás, inclusive o placar é determinante nisso. Se você tem ideia é o seguinte, o placar de 3 a 0 dá ao presidente Lula, além da possibilidade desses embargos, dá ao presidente Lula, depois desses embargos declaratórios que vão ser impetados logo depois da publicação do acórdão, que vai ser agora, ele vai ter 48, depois que publicaram o acórdão, ou seja, for para o papel que foi decidido e for publicado lá no diário, depois daquele momento ele tem 48 horas. 48 horas depois ele tem que entrar com o recurso. Se o presidente lá da terceira, da quarta turma lá do Tribunal Regional Federal, resolver julgar isso rapidamente, é rapidamente. Ele perde qualquer coisa no Tribunal Regional Federal e vai ter que ir ou para o STJ, primeiro para o STJ e depois para o STF. Primeiro para o Supremo Tribunal de Justiça e depois para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que vai ser julgado rapidamente, cara, Frederico. Lá no TRF vai. Eu acho que já há um interesse e também acho que dificilmente ele conseguirá... Mas você sabe onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar na eleição. No momento em que julgar os embargos declaratórios, por lei, pela lei da ficha limpa, o Lula se torna inelegível. Sem dúvida. Porque ali é a distância final... Só para colaborar com você e também pela lei. A partir do momento que está sendo feita uma interpretação que você perdeu em segunda instância, a qualquer momento você pode já cumprir a pena e estimar. Pronto, nós vamos chegar já nisso aí. A partir daí, ele, segundo a lei da ficha limpa, a partir da segunda instância, julgado o processo e julgado os recursos, ele se torna inelegível. E aí, como o Luiz completou, a partir daí também, segundo um entendimento do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, o réu pode ser preso. Ano retrasado, na realidade. Dezembro de 2016. Eu disse ano passado porque foi no final de 2016, quase início de 2017. A partir daquele momento, entendeu que o resto dos recursos, eles eram protelatórios para evitar a prisão. Exatamente. Por ser protelatórios, a prisão deveria acontecer no fim dos recursos, na segunda instância. Existe também uma interpretação por vários juristas que o Supremo Tribunal Eleitoral provavelmente também irá antecipadamente caçar qualquer tentativa de candidatura, deixar ele inelegível. Então, só voltando para a questão do julgamento, Luiz, a saída dos embargos infringentes deu uma velocidade maior no processo para torná-lo inelegível. Por isso que o placar de 3 a 0 era muito ruim para o ex-presidente Lula. Para você se situar e entender como é que está acontecendo esse processo. Depois desse período, a luta dele é a STO, STJ e STF. Aí veio o que me decepcionou muito. O presidente Lula está usando o partido, está usando... Movimentos sociais. Primeiro, ele está usando o partido, está usando o sistema eleitoral brasileiro com suas leis, o Estado Democrático Brasileiro e, por último, como o Luiz falou muito bem, a população brasileira menos esclarecida para se proteger da condenação. Isso é terrível. Vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Mas essa decisão está sendo tomada depois desse julgamento que fez com que a população brasileira o visse de novo, é importante ressaltar isso no julgamento, item por item do que aconteceu, não é, Luiz? Sem dúvida. O relator, ele foi até prolixo, foi mais de duas horas relatando todos os fatos para mostrar que provas e fatos tinha de montão, como a gente diz aqui no Ceará. E na minha avaliação, o que eu achei mais interessante foi na fala dos três desembarcadores, principalmente no segundo, ele relatou a pressão que eles sofreram de forças externas, oriundas principalmente do Partido dos Trabalhadores e Aliados do Lula, em relação à decisão deles. Quer dizer, desnecessário. Esse enfrentamento que o Partido dos Trabalhadores artificialmente criou entre eles e o Judiciário, é nada mais, nada menos do que tentar encobrir os erros que eles fizeram administrativamente. Você não viu nada e eu vou começar a falar agora, né, do que foi dito hoje, né, depois, o que foi dito um dia depois... Das decisões. Das decisões tomadas lá no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, o quarto Tribunal Regional Federal desse país. Luiz, o julgamento estava sendo esperado também por forças políticas adversárias ao presidente Lula. Até internas do PT. Até internas. É isso que eu ia te perguntar. A gente está falando especificamente do resultado do tribunal para o segundo bloco, a gente falar das consequências, o que é que vai acontecer. Esse julgamento estava sendo esperado pelo Alckmin, está sendo esperado por um pré-candidato que está escondido pela Globo, está sendo esperado por forças dentro do PT, está sendo muito esperado pelo Ciro, esperado pela Marina e até pelo presidente da República. O que mais me chamou a atenção, dentro dessa percepção que você teve, e você falou muito bem na última sexta-feira, no seu programa A Hora da Verdade, lá na AM Cidade, foi que o ex-presidente FHC, o Fernando Henrique Cardoso, no lugar de ter seus elogios à possibilidade do seu candidato, do seu partido geral do Alckmin, crescer, ele olhou e disse, Luciano Ruc está no páreo, pode voltar. Ele disse agora, de novo hoje. Ele disse novamente essa semana, já depois do julgamento, que agora quem tem grandes possibilidades é o Luciano Ruc. Quer dizer, uma coisa assim, uma loucura, uma loucura. Usar o termo que o próprio Luciano Ruc usa, loucura, loucura, loucura. Quer dizer... Isso partindo do intelectual... E um ex-presidente, e o presidente de honra do Partido Social Democrático Brasileiro. E presidente da República duas vezes. Duas vezes. Então, bem como você colocou, antigamente a gente dizia que a gente esperava o carnaval passar, parar, o país começar a funcionar, e tudo começar a ficar mais esclarecido. Não. Dia 24 de janeiro, para o mundo da política, foi um divisor d'águas. Daqui em diante, já começam os preparativos para a eleição de 2018. Deixa eu só fazer a avaliação aqui do que os outros... Do que os outros... Por que os outros esperavam? Ciro e Marina, é parecido o sentimento, esperavam que o PT recuasse, coisa que não aconteceu, e não lançasse a candidatura mais do Lula, se o PACA fosse o que aconteceu, 3 a 0. Foi 3 a 0, mas o PT não recua. Vai usar a própria eleição como proteção do presidente Lula, e dando-se o país. Depois a gente comenta isso. Primeiro ponto. Bolsonaro perde também se o Lula não for o candidato. A ironia é o destino. A ironia é o destino. Se o Lula não for o candidato, o Bolsonaro perde o inimigo. Primeiro. Ele é limitado pelo antilulismo. Por exemplo, a militância mais radical contra os petistas e os lulistas é o que são chamados de mitos. O bossa mitos. Quer dizer, eles perdem um pouco mais o empenho, porque quando você tira da arena um candidato que causa emoções como o Lula, e o próprio Bolsonaro... O que o Lula está querendo dizer é o seguinte, é um Fla-Flu que tirou o Flamengo e botou o Bangu. Aí pronto. Perde muito do estímulo. Perde muito do estímulo e da torcida. Sem dúvida. E aí, tirou o Flamengo e botou o Bangu, o Fluminense cai no caso, o Bolsonaro desaba. Agora, ironia é o destino. Esse é o ponto. Só para você ver. Na quinta, sexta e sábado, aconteceu um fato interessante, depois do dia 24. Os discípulos do Bolsonaro, militantes, tiraram o Lula de foco e estão atacando o Ciro Gomes. Interessante isso. Já estão se direcionando. O primeiro ponto. O primeiro ponto é esse. Saindo Bolsonaro... Ou saindo Lula. Já foi Bolsonaro, já foi Ciro, já foi Marina. O presidente da República. O presidente da República deu um recado para os ministros. Lá de Davos. Fiquem calados. Não falem nada sobre o Lula. Ou seja... Ele também está na corda-bamba. Não. Ele tem alguma coisa entre ele e o Lula que nós não sabemos o que é. A outra proteção. Mas isso ficou claro. Nessa preocupação de mandar um recado para cá e ninguém comente nada sobre a derrocata do Lula nesse julgamento, para mim foi um recado claro. Existe mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa... A nossa vanta filosofia. Sabe. Então, primeiro ponto. Outros que também esperavam. O Luciano Huck. O Luciano Huck foi colocado na reserva, na geladeira, porque a Globo não pode fazer campanha antecipada com o seu pupilo. E se a campanha dele fosse direcionada naquele momento, Luiz... Sem dúvida. Ele ficaria mais fragilizado... E talvez até inelegível. Exatamente. Por isso que a Globo retirou. Ele disse que não seria, a Globo disse que não ia. E esse julgamento era fundamental para a possibilidade de Lula ser candidato ou não. E agora ele já reacende. E lá na frente do Lula irá desistir, porque não terá condições. Por causa do placar. Faltando o que, Luiz? Tem candidaturas também. Não, está faltando o que as mais importantes que estavam esperando. A candidatura do senador do Paraná, Álvaro Dias, do Podemos. Candidato que tem mantido um certo silêncio. E é muito importante também essa história do Lula, porque ele está batendo muito na questão da corrupção. Ele é uma das pessoas que emprega um Estado limpo e um contra os políticos corruptos. E ele bate de frente com o Lula há muito tempo. E aquilo que eu sempre coloquei para você, você sempre concordou comigo. Ele tem jeito de tucano, tem cara de pró-mercado. Mas ele era tucano, né? Ele era de pró-mercado e acaba ocupando um espaço do PSDB lá na região sul. Coisa que o Bolsonaro tem mais dificuldade de ocupar lá, alguns eleitores do PSDB, por conta dele. Então, quer dizer, é um candidato que eu acho que tende a crescer. Mas, indiscutivelmente, eu acho que os dois beneficiados direto com a queda do Lula, em síntese, Ciro Gomes e Marina Silva. Pronto, pois, dito isso, eu vou para um rápido intervalo e não sai daí não, que eu volto já já, para a gente falar um dia depois do amanhã, né? Um dia depois do julgamento, né? Esse dia depois do julgamento, esse é um dia depois do amanhã, era um filme que o mundo se acabou. Aqui no Brasil não se acabou não, diziam que ia acabar, mas não acabou, ninguém morreu. Para algumas pessoas acabou o sonho. Não houve morte, não houve nada, diziam que o país ia perguntar, não houve coisa nenhuma, mas tem declarações aqui. Não saia daí não, eu vou ler para vocês essas declarações. Eu mesmo estou estupefado com o que eles têm coragem de falar. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012 eram 138, hoje já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem cinco refeições diárias. Com a creche eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, 61.3, aberta e digital. Na sua TV Assembleia, 61.4, também aberta e digital. Eu disse no bloco passado que todos nós estamos meio atônitos e estupefados com o que foi dito um dia depois do julgamento do presidente Lula, na reunião da executiva nacional do partido. E tem algumas coisas, irmão, que é demais. Eu vou começar logo com um negócio que me fez mal, está embulhando o meu estômago aqui. Eu vou falar logo, senão eu... O coordenador do MST, do Movimento dos Trabalhadores Voais e Sem Terra, João Pedro Steadley, disse nesta quinta-feira que os movimentos sociais, estou lendo aqui, saiu agora, bem quentinho, que os movimentos sociais não aceitarão de forma nenhuma a eventual prisão do ex-presidente Lula. Steadley participou da reunião da Direção Nacional do PT para reafirmar a criatura de Lula, a presidência da República, um dia depois da derrota do petista por unanimidade no TRF-4. Vamos aqui para a frase. Escute aqui a frase. E aqui vai um recado para a dona Polícia Federal e para a Justiça. A dona Polícia Federal e para a Justiça. Não pensem que vocês mandam no país. Nós, dos movimentos populares, não aceitaramos de forma nenhuma que o nosso companheiro Lula seja preso, afirmou o líder do MST. O poder judiciário nos deu a prova de que eles são burgueses. Eles foram didáticos de nos explicar como o poder judiciário nesse país é antidemocrático e tem lado. Seguiu Steadley. Eu vou parar bem aqui. Como é que uma pessoa dessa, que faz uma ameaça velada às instituições do país, à Justiça e à Polícia Federal, pode falar em democracia, Luiz? O que mais me chama a atenção é... E chamar o poder judiciário de direito democrático, quando ele é uma criatura arrogante, prepotente, desafia os poderes e diz que... E provoca, né? Quando diz que não aceitará. Quem é? Quem é você? Quem sou eu? Quem é o presidente da República para decidir que não aceita uma determinação judicial num país democrático? E que partido aceita que um membro do seu partido diga uma frase dessa, Luiz? Porque esse partido, ele quer eleger de novo o presidente Lula em cima dessa justiça eleitoral que ele ainda diz que não aceita. Em cima desse poder judiciário que ele diz que é corrupto. Entendeu, cara? Esse antagonismo aqui no Brasil, essas coisas têm que acabar. E só vai acabar se a gente denunciar, se a gente falar, né, Luiz? Quando Luiz Inácio Lula da Silva foi candidato em 89, perdeu para a Colo em 94, perdeu para Fernando Henrique Cardoso, já em 95 ele fez mudanças internas para partir de trabalhadores. Trouxe José de Seu para coordenar as suas futuras campanhas. Já em 98 ele já foi o tom mais moderado, tendo como vice-presidente na sua chapa, Leonel de Moura Brizola. Em 2002, você se lembra muito bem que ele fez a carta aos brasileiros, na véspera de se eleger, e na qual ele tomou um tom mais moderado. Depois da queda de Dilma Rousseff, em 2016, você nota que o Lula literalmente fica mais radical, o discurso dele, do que na época que ele era sindicalista. Muito mais. Quando você vê uma figura como essa, anacrônica, como João Pedro Stendhal, falando em simplesmente respeitar as instituições brasileiras, isso é um absurdo, Carlos Federico. Não, o pior é que muita gente embarcou nesse sofismo que está sendo colocado aqui em relação ao presidente Lula, à prisão dele. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque as pessoas que estão querendo, o Lula se pegou nesse mantra de que ele está sendo perseguido, e agora a novidade, já já eu falo da declaração dele. Mas só para completar aqui, a declaração dele é que houve um cartel dos juízes do Brasil para defender o Moro, porque antes o perseguidor era o Moro, e aí o Moro tem culpa. Por quê? Por causa daquela decisão que você falou no primeiro bloco. Que foi as escutas telefônicas vazadas. Vazar de forma ilegal, que não deveria ter sido vazada. Aí ele criou. Mas isso foi destruído nessa decisão da terceira turma. E de uma forma até cansativa, expôs tudo que está nos autos do processo. Sem dúvida. Do processo lá que eles julgaram. E mais, o Luiz falou também, que eles estavam sendo pressionados. Isso é uma verdade. E juízo se pressiona o juiz. Quem faz isso não vive no país democrático. Pode até você dizer e cumpra o juiz. Eu, para mim, decisão judicial é o carimbo que tem no final. Cumpra-se.